Começou do nada. Um dia eu comprei porque eu queria experimentar alguma coisa diferente. Eu tava cansado de todo dia a mesma coisa, sabe? Acontece que eu gostei. E aí no dia seguinte eu quis de novo. Aí comecei a afundar. Antes era sete vezes por semana, hoje eu consumo duas, três. E todo mundo sabe que só um pouquinho também não vai matar, né? E hoje eu queria convidar as pessoas a diminuírem o consumo de nuggets. Se prepara que hoje eu vou te ensinar a comprar, temperar e fritar um bife ou um filé de frango. Perdeu, sadia. A primeira coisa que eu vou falar pra você é que tanto a carne de frango quanto a carne de boi, ela se prepara e se tempera do mesmo jeito. O vegetariano pira. E você quer saber como você vai fazer isso? Corre lá e pega papel e caneta. Ou então você dá um pause e vai tranquilamente e volta. Dois bifes de frango ou de vaca. Meio dente de alho. Meia cebola. Orégano. Sal. Óleo. Cerveja ou limão. Um copo de vodka, meu bebê. Porque a produção inteira aqui sabe que eu odeio cortar a cebola. Cara, abre essa cabeça, diretor. Abre essa cabeça, meu. O mundo não é feito de ar de cebola, meu. A gente tem tempero pronto, cara. Vamos acordar pela vida, 21, meu. Que é com 21, cara. Se você for fazer a carne branca, é muito fácil. É só você chegar até o açougueiro e pedir dois filés de peito de frango. Agora, se você for querer fazer a carne vermelha... Aí tem duas que são as mais em conta. Que é a coxão mole e contra filé. Ou se você tiver com um pouquinho mais de dinheiro, você pode comprar também alcatra. Ou se você quiser impressionar e cuspir na cara da sociedade, você pode comprar filé mignon. Fala com ketchup. Para desmobar mesmo, sabe? Agora a gente vai colocar a mão na massa. Não. Agora a gente vai cortar o ar e a cebola, tá? Esses dois aqui. Como você pode ver, meu ar está bem diferente, sim. Porque ele já está pronto. Ele vem tipo uma pasta, assim. É, não precisa cortar. E a cebola a gente vai usar metade da metade. Se você não sabe cortar a cebola, assiste o vídeo do feijão que lá tem. Tá, agora a gente vai picotar bem picotadinha essa cebola. Uma dica que eu te dou, se você quiser ralar a cebola, é muito mais fácil. Coloca ela num recipiente. Porque aqui eu vou misturar os outros ingredientes. Aqueles que eu passei no começo. Se você quiser pular todo esse trabalho sujo e usar tempero pronto, pode também. Eu não sei por que a gente não fez. Agora aqui já está a cebola. Eu vou colocar o alho. Eu vou colocar aqui uma colherzinha. Agora a gente vai misturar aqui os outros ingredientes. Que são tipo as ervas, né? Não sei se pimenta do reino é uma erva, mas enfim. Pimenta do reino, se você quiser colocar, você pode colocar. Pode colocar orégano. E no lugar do orégano, eu vou colocar esse tempero aqui, que é o chimichurri. Que ele é baratinho, você encontra nos mercados mais próximos de sua residência. E a carne fica com um gosto muito especial. Ela fica com um gosto de chantilly. Brincadeira, ela fica com um gosto de carne argentina. Agora a gente mistura bem aqui todos os ingredientes, tá? E para deixar a mistura um pouquinho mais molhadinha, o que você faz? Você roça assim uma barba no pescoço dela. Enfim, você pode usar ou um caldinho de limão ou um copinho de cerveja. Um pouquinho. Adivinha com qual de dois que eu vou fazer? Com limão. Porque com os limões que me atiram, eu construo uma limonada. Enfim. Agora eu vou colocar um pouquinho de sal, porque eu esqueci de colocar antes. Essa mistura, a gente vai ter que esfregar no bife ou no frio de frango. Não pode ficar marteleando o bife, porque ele fica tipo um papel. Só se você comprar uma carne de segunda, aí você bate nela. Agora eu vou fritar os bifes, tá? O seguinte, se a sua frigideira tiver um bom antiaderente, você frita só com um fiozinho de óleo mesmo. Não precisa encharcar. Se a sua frigideira estiver meio zoada, você coloca um pouquinho mais de óleo, mas não tanto. Agora a gente vai esperar o óleo esquentar. Ele tem que estar bem quente, porque senão o bife solta água. Isso não é legal. Agora ele está bem quente. Vamos colocar o bife. Pronto, esse aqui é o primeiro bife. Agora eu vou fritar um de frango, que é o mesmo esquema. Frango você tem que fritar ele com o fome mais baixo, porque ele queima muito mais rápido. Pronto. A gente sabe que o frango está pronto quando ele estiver queimadinho e não estiver mais gozado. Estiver assim. Pode soltar, DJ. Aqui sou eu. Serigaranguete. Hoje eu tenho uma jantana. Tá bom demais. Nossa, muito difícil. Enfim. Enfim. Gosto desse tempero aqui, que é o xio. É esse que está um roteiro? É esse que está um roteiro. Se eu sou um roteirista, eu vou te contar. Um sarro. E aí. E aí. Obrigado.